Hoje eu vou fazer o test drive no Jeep Renegade, na cidade de Americana, tá? Então vamos ver aí como é que esse carro é, né? Pra uma pessoa com deficiência, vamos ver aí o preço desse carro E vocês podem perguntar assim, né? Mas por que a Vera vai fazer o test drive em Americana, se ela mora em Limeira? Então, gente, eu tentei fazer o test drive em Limeira Conversei com o vendedor, né? Tudo Mas aí ele, sei lá, criaram tantas barreiras pra eu poder fazer o test drive Primeiro eu queria fazer no Compass Aí depois eles me enrolaram e acabei não fazendo Aí eu peguei e falei, acho que é por causa do valor, né? O valor do carro, que é 140 mil reais E pode ser que seja mais de 140 mil, então ele não vai entrar pra isenção Aí eu falei, então eu vou fazer o teste com o Renegade E mesmo com o teste com o Renegade, fui lá pessoalmente na Jeep, conversei Aí ele falou que ia ligar pra mim e acabou não ligando Não sei o que aconteceu, não sei porquê, tantos obstáculos, né? Ainda mais pra pessoa com deficiência A gente já tem tantos obstáculos assim no dia a dia, uma batalha, né? Todo dia tem que matar um leão aí por dia Mas tudo bem, aí eu liguei pra, aqui em Americana, né? Pro Calil, pro vendedor E aí ele, nossa, me atendeu super bem Falou, não Vera, você pode vir aqui fazer o test drive Se você quiser fazer no Renegade, pode fazer no Compass E aí a gente combinou de eu fazer o test drive aqui, né? No Jeep Renegade Então vamos lá gente, agora pra saber direitinho aí como é que é esse carro, tá? E por falar nisso, eu sou Vera Garcia do blog Deficiente Ciente E pra quem é novo aí, que tá vindo aí pela primeira vez Seja muito bem-vindo, tá? E quem ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever Porque eu trago sempre essas informações, as importantes, né? Sobre o universo da pessoa com deficiência Então a gente fala aqui de tudo Sobre os direitos da pessoa com deficiência Sobre carros com isenção, tá? Então não esqueçam aí de se inscrever Então vamos lá agora pro test drive Pessoal, tô aqui já em Americana Esse modelo aqui do Jeep é o modelo Longitude, tá? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Eu estou aqui com o vendedor Calil, ele vai passar todas as informações do carro para a gente. Então vamos lá agora, né Calil? Vamos começar aqui pela roda. A gente está aqui com o Jeep Renegade. Esse da linha Longitude. Da linha Longitude. Ele é o segundo do catálogo que entra na parte de planização. Aí, já escutaram gente? E eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, na descrição, o catálogo, tá? Com todos os modelos aqui, os acessórios que eles têm, né Calil? Que o Calil me passou. Então vamos começar pela roda. Roda de liga, tá? Roda de liga, né? Essa aqui é da linha com aro 18. Aro 18 desse modelo Longitude, tá? Aqui, olha, tem a seta indicativa, né? Nesse modelo, né? Sim, todos. Todos os modelos? Isso. Rack do teto. Gostou? Ó, o porta-bato é importante, ó. Interessante, né? Isso, legal. Ele tem essa parte alta, né? Essa parte que ele tem, porque ele é adaptável. Coloca aqui, ele ganha esse espaço maior. Ai, me dá um pouquinho? Ai, deixa eu ver, estepe? É. Estepe provisório, né? É, todo estepe agora, essa normativa, né? E aqui ele pega uma parte maior, ele desce, ó. Porque a roda não é grande, ele ganha esse espaço. Entendi. Com o porta-treco. Porta-treco. O banco aqui é bem partido. Olha lá, o espaço legal, que dá até chegar ao painel, né? É, grande. Coloca um pacote, vai agregando o outro, você entra multimídia, sensor, milha. Esse daqui ele é completo. A longitude tem câmera de ré. Tudo completo. E sensor de estacionamento. Todos os carros tem câmera de ré. Todos eles? Todos os carros. Da linha, as portas pra cima, quem entra na parte de distensão. Ah, legal. Tá. Aí você vai ter. Entendi. Farol. Olha o espaço, a gente. Ah, isso aqui eu quero mostrar mesmo. A porta, né? Deixa eu mostrar essa porta. Aí, o Calil, gente, ele sentou. Vamos ver o espaço aqui, olha, passageiro. Tá vendo as pernas dele? Olha aí a altura da cabeça. Nossa, sobrou ali bastante. Aqui também. A cadeirinha do bebê, ele não vai ficar apertado também, se caso precisar do bebê aqui. Tem com o Isofix pra cadeirinha de criança. Tem o Isofix, legal. Ali tem porta-revista também, né? Tem, aqui, ó. E esse modelo aqui... Tem uma entrada USB aqui embaixo. Ah, é verdade. Hoje em dia a conectividade é tudo nos carros, né? Tudo é verdade. E esse modelo aqui, longitude, ele vem em banco de couro, né? Banco de couro de série. De série, tá. Aí os outros modelos, das outras versões? O Limits também vem em banco de couro de série. O Limits também, né? E o Sport você pode colocar como opcional. O Sport pode colocar como opcional. Ou como opcional também, né? Tá. Entendi. Pertinho. Aqui tem aquela alça, né? Tem a luz aqui. Fica borrada. Tá. As alças, gente, ó. Em todo lugar, ó. Do carro. Né? Desse modelo aqui. Aqui. A frente aqui do carro. Aqui tem a parte do banco. Ele é bem ergonômico. Você põe a mão aqui embaixo. Aqui, você abaixa o banco e levanta. É a parte da traseira que você recline o banco e volta pra deixar ele arrumadinho. Então, ele tem ajuste de altura e de encosto, né? Sete ajustes de altura e o de encosto. E de encosto. O volante, ó. Aqui ele tem o botãozinho pra você abaixar e fazer pra cima e pra baixo. E ele é escamuteável, ó. Ah. Vem retrátil também. De profundidade também, né? De profundidade. Ele é bem completo. Nessa linha, ela vem o pedal shift, que você troca de marcha aqui no volante. Aí. Todo sistema de volante aqui, nesse aqui, é conectável com o celular, né? Você mexe, muda aqui a parte de painel e também de som. Piloto automático, tá? Muda a altura do volante, do som aqui atrás também, esse botão. Então, o carro, eu vou acender aqui pra você ver, ó. Tá. Vou até ligar o carro. Vamos olhar do painel. Multimídia. É verdade, é. A multimídia dele tem quantas polegadas? Sete ponto um polegadas. Sete ponto um, né? Aí, no caso, é dessa versão e do Limited, que tem essa multimídia. Isso. O outro, no Sport, tem? O Sport tem como opcional também. Como opcional também. Você pode fazer opcional. Ele já vem com todos os carros com câmera de ré. E aí, o opcional, você coloca ele pra ficar... Se tiver um pouquinho de dinheiro sobrando, dá pra colocar e vale a pena, viu? A direção dele é elétrica? Elétrica. Elétrica progressiva? É. Hoje, todos os carros são elétricos progressivos. É verdade. A direção pra mais segurança, né? Tá. A porta também, você tem aqui, ó, os vidros, né? Nas quatro portas. Aqui, você inibe criança a não mexer. Então, você pode apertar. Uhum. Travamento do carro e abertura do carro. Aqui tem o ajuste do retrovisor elétrico. Então, você direciona o retrovisor pro lado esquerdo, você direciona esse retrovisor. Gira pra cá e direciona os outros retrovisores. Aqui vem onde vem a caixinha de som, com porta-treco, com água e mais um aqui. Tem freio de estacionamento elétrico? Tem. Então, em relação ao freio, você tá no P, com o cinto acionado, você puxa pro drive, acelera um pouquinho, ele vai soltar automático o freio. Uhum. Quando você taca no P, pois no drive, né? É. Colocou no P, ele já puxa o freio de mão sozinho pra você. Sozinho? Então, você não precisa mais ficar puxando a alavanca e colocando a alavanca. Isso quando tá com o cinto de segurança acionado. Uhum. Quando não tá acionado, ele não vai fazer por medida de segurança. Entendi. Aqui é o controle de estabilidade do carro. Não aconselho tirar, não sei que faça uma... Tá sabendo fazer a condução sem o controle de estabilidade, que vai segurar o carro pra você numa curva, pra não bater. Ah, é? E aqui é o desligamento de start-stop. Ah, o start-stop. É, o start-stop é assim. Você tá no farol, pra economia de combustível, ele desliga o carro sozinho. Se você apertar aqui, ele imibe esse sistema. Então, é bom deixar ele sempre ligado, porque toda vez que parar no farol, ele vai economizar o combustível da parada que você vai ter. Entendi. Em relação àquele freio de estacionamento, é interessante uma pessoa que tem pouca mobilidade também no braço, né? Sim, porque... Que ajuda bastante, né? A pessoa tá aqui. Ela vai jogar no drive, ela vai soltar, o carro vai embora. Isso mesmo. Jogou aqui, ele não vai precisar puxar o freio de mão. O freio de mão já puxa acionado automaticamente. O câmbio dele, quantas marchas tem? Seis marchas. Uhum. Aqui, a câmera de ré, né? A câmera de ré aqui. Ele aparece aqui. No ponto morto. Uhum. No drive. E quando você joga ele pra esquerda, ele habilita aqui, ó. Pra frente você reduz e aqui você diminui marcha. Ele aparece no painel. E também tem a troca de marcha no volante. Você diminui marcha e aumenta a marcha. Que interessante, né? Toda a travinha de segurança aqui. Apertou, jogou e travou o carro. Sistema nesse carro com o ar-condicionado dual zone. Aqui tá 18, aqui tá menos. É digital, né? O ar-condicionado. Eu vou aumentando aqui, 16 temperaturas. Aham. Aqui tá 18, 20 graus. Então, você tá com 20, eu tô com 18 graus. Nossa, que legal. Ele é dual zone, digital e automático. Entendi. E o porta-luvas dele? Porta-luvas aqui, ó. Tem luz, né? Tem iluminação. Tem uma luz de cortesia. Legal. O carro, ele bem conectado, bem cheio de... E ele tem aqui, Calil, ele tem uma alça aqui que é legal também, né? Pra pessoa, né? Pra segurar, pra se apoiar, né? É tudo passado nisso. Pra apoio. É verdade. Fica uma estética bacana. Luz de cortesia também aqui. Luz de cortesia aqui. Com o retrovisor. Com iluminação, né? Pro passageiro também. Ali também, né? Aqui também. Isso mesmo. Muito legal. E aqui, no caso, aqui você falou assim que ele conecta, né? Tudo, né? Você falou que tem o... Tudo conectável. Você faz espelhamento do celular sem sistema de cabo. Nessa versão longitude. Entendi. Legal. É, né? Ó, esse carol que tem o negócio de urna, ele tem essa luz de urna e é full LED, então é um prazer também, né? Aqui tem o DRL embaixo. Aqui tem o motor, né? Vamos lá ver o motor agora, pessoal. É uma chão pra vir aí. Aí. Olha, no motor, tem 1.8 flex, super econômico, tá? Ah, 1.8. Motor com 6 marchas. 6 marchas. Você pode usar gasolina ou álcool, qualquer proporção. Flex, né? Flex. Flex. Quantos cavalos ele tem? 139. 139 cavalos, tá? Aí, pessoal, não precisa mais daquele sistema, né? Que a gente tinha que colocar, né? De aquele reservatório de gasolina. Se você tiver usando álcool, aí não usa mais o sisteminha da gasolina. Acabou aquilo, né? Agora, né? A maioria dos carros acabaram, sim. Entendi. Aí, pessoal, agora vou fazer o test drive. Eu tô fazendo o test drive com Renegade Sport, tá? Mas o motor é o mesmo, né, Calil? O motor é o mesmo, da linha dos três carros. É 1.8 flex, né? Como é que é o consumo desse carro? Ele tem um modo Sport que deixa o carro um pouco mais forte quando precisa. Pra você andar em ultrapassagem, pista, né? É. E pra você andar com ele mais tranquilo, você não aperta ele. E vai fazer mais ou menos na pista, vamos falar na cidade, na gasolina, você vai fazer em torno de, vamos falar de 10 na gasolina a 12, 13 na cidade. Vai depender do pé da pessoa, né? E o álcool você vai ter uma média aí de 7 a 8,5, 9 na cidade, na pista. Na pista, na estrada, né? É isso. A álcool, tá? Tá. E a garantia dele, Calil, como é que é? A garantia dele são de três anos. Três anos. Você faz a manutenção a cada 12 mil quilômetros ou um ano, tá? E um ano de motor e câmbio e três anos é os demais perfeitos do carro, tá? Ah, entendi. Três anos, né? Três anos, né? E a revisão é muito barata, viu? É? Comparado com o carro da categoria, é muito barato. É mesmo? É. É que a tecnologia do carro é muito boa, então tem peças que em outras marcas você acaba trocando. É. No Renegade você não precisa trocar. É a peça que fica no motor do carro, o motor bem dado. Tá vendo? Então, pessoal, eu parei com ele no semáforo e ele ficou paradinho ali, ó. Ele desligou o carro. Como é que chama mesmo essa função? A função é start-stop. Ah, start-stop. Você para no carro, ele desliga o motor pra você economizar combustível. Que legal, né? Isso aí eu achei bem interessante isso. É, o carro fica parado lá 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto às vezes e o motor fica desligado, então ele não consome combustível. Isso aí já é um índice de economia, né? Fala pra gente do financiamento, Calil, como é que pode fazer o financiamento no carro como esse? O financiamento é simples. A gente tem uma parceria muito forte com o banco da Jeep, que é do Bradesco. Ele dá um aporte pro Jeep Bank. É. Então, a gente tem taxas aí a partir de 0,69. Vira aqui, Calil? Isso, pode vir aqui. Tá. 0,69? 0,69. Tem planos com a entrada, até sem entrada, dependendo como for o score do cliente, né? 10%, 20%, 50% a gente já pega esse tipo de taxa, de 0,69. Pode fazer proposta balão, que você dá 30% de entrada. Você financia 40% e dá mais 30% pra você fazer o saldo, uma proposta balão, a parcela final. Isso aí você joga a última parcela no valor do financiamento e daqui 3 anos, 4 anos, você vai quitar o carro, você pode fazer em 48 pagamentos. É. Você joga o carro e com a avaliação do carro você quita o resto que ficou pra trás. Olha, bom, né? Bom demais. Pode dar um carro também como entrada, né? Poderíamos, avaliamos o carro na entrada. Legal. Tem casos que o cliente precisa dar o carro dele, a gente devolve até um troco. É? Pra cá, né? A direção dele é gostosa de dirigir, né? Tranquila. O Jeep é um carro seguro, né? A gente sente bastante segurança, né? É. E você falou que ela é progressiva, né? E ela, conforme vai dirigindo, né? É. A direção elétrica progressiva, ela é mais macia, mais leve e em baixa velocidade. Aí vai aumentando a velocidade, ela vai ficando mais firme, pra o carro não ficar meio bobo, vai. Então ele não sai fácil, ele fica mais firme. Aham, legal, hein? Tem controle de tração e estabilidade, né? Ele, né? Aham. Você pode desligar esse controle de estabilidade, se quiser. Se quiser, né? Porém, eu não aconselho, a não ser que façam a pessoa, já tem a ciência disso, sabe, de dirigir com essa maneira, né? Aham. Você tá acostumado com o controle de estabilidade, que ele vai segurar o seu carro numa derrapada. E aí você anula pra fazer uma direção mais esportiva, né? Aham, tá. Um start-stop também, né? Se você quiser deixar desligado, né? É. Quem não gostar do sistema, aperta o botão e anula. Também pode, né? Anula o efeito. Ah, legal. Mas como ele economiza bastante, é difícil a pessoa desligar. Que bom, né? Ele economiza, uma economia muito grande. Ainda mais em trânsito carregado, você tá numa marginal, tá na Ilha Guerra, em Campinas, sabe? Olha. Então se você tá, para o carro e ele desliga. É, é isso mesmo. Segredor. Deixa eu dar um arranque nele pra ver. Vou apertar o esporte, então. Então vai. Vai. Olha aí. Nascente no pé, né? Puxa vida. Come, hein? Muito rápido, né? Você viu como ele passa bem nessas ruas? É isso que eu tô vendo. Não tem aqueles, assim, muito solavanco, né? Tem carro que às vezes tem bastante, né? É um carro gostoso, robusto, mas ele segura toda essa parte. É isso mesmo. Ele não fica, ele é alto. Isso. A altura dele também ajuda bastante, né? Adeus raspar a lambada, né? E vai ter mais. É, isso mesmo. Olha, tudo bem? E o espaço atrás aí? Como é que você tá? Bem acomodado, né? Tô vendo que tá bastante espaçoso. É bom, né? Pro passageiro, né? O motorista vai aqui bem confortável e o passageiro também. Tudo bem. Você pega carro que só tem... Só é bom pro motorista. Esqueceu quem anda atrás, né? Isso, esquece, né? É verdade, né? Principalmente numa viagem, né? É. Aquelas viagens longas, assim. Aí, tranquilo, gente. Cheguei, ó. Nossa, uma gracinha, né? Já, como estaciona fácil? É, fácil, viu? Nossa, Calil. Muito legal. Muito obrigada, hein, Calil. Muito obrigada mesmo. Deu todas as informações aqui pra gente, né, pessoal? Estamos aqui à disposição, tá? Jipsinha americana. É só falar aí com o Calil. Isso. E aí, pessoal, gostaram do carro? Eu achei, assim, um ótimo carro. Gostei muito mesmo. Depois vocês colocam aí nos comentários, tá? Pra falar aí o que vocês acharam. E... Esse carro, ele foi... A revista Reação, todo ano, ela faz a eleição do melhor carro pra pessoa com deficiência. E esse ano, o Jeep Renegade já ficou em primeiro lugar. Tá empatado com outro carro. Mas, assim, nos anos anteriores, ele sempre fica em primeiro lugar. Pra vocês terem uma ideia, que o carro é muito bom, né? Ele é muito, assim, querido pelas pessoas com deficiência. E, realmente, esse carro é bem seguro mesmo, tá? Eu vi aí, eu fiz o teste de drive, eu pude ver. E o Calil, né? Que é o vendedor da Jipsim, ele falou assim pra mim, que além da isenção do IPI, mais o bônus da montadora, ele falou assim, que se as pessoas... Quem comprar com ele, né? E, no caso, ele falou que vai dar um brinde também, surpresa. Não sei qual que é. Ele falou que vai dar um brinde. Mas, aí, nesse caso, aí, a pessoa, né? Que mora aqui na região onde eu moro, né? Americana, Limeira, né? Tem Nova Odessa. É só falar que viu isso daí no blog Deficiente Ciente. Comigo aqui, Vera Garcia. Tá bom? Se vocês quiserem, vou deixar o telefone dele aqui abaixo, tá? E é importante vocês se inscreverem no canal também, né? Pra não perder, né? As informações aí de tudo que tem acontecido aí no mundo da pessoa com deficiência. E, se não é pra vocês, né? Pode ser pra um amigo, pra um parente. Eu sempre falo isso, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas não é importante pra mim. Mas, pode ser pra um parente, tá? Eu sempre costumo colocar aqui sobre os direitos da pessoa com deficiência. Inclusive, eu tô fazendo vídeo aí de segunda, quarta e sábado. E, às vezes, eu faço até um vídeo a mais e coloco aí pra vocês também. Eu vou deixar aqui um vídeo sobre os 46 carros, né? Que entraram agora pra isenção de IPI com esse teto de 140 mil, né? E vou deixar aqui desse lado uma playlist de test drive que eu já fiz com alguns carros, com alguns modelos de carros, tá? Então, gente, é isso. Um abraço aí pra vocês e até o próximo vídeo.